E se você começasse a fazer diferente E não dissesse tudo o que eles querem ouvir Começasse a dizer o que a gente sente Mas ninguém quer cobrar Tirando a fome de virar e contar pra pagar Ninguém se impõe no seu lugar E vários pra cobrar, vários pra falar O que vocês querem ouvir? Roda com o corral Vai estar no do tanque O que vocês querem ouvir? Então, cê tá ligado, tanto pode falar Emissores agora, mano, vim só pra embrasar Bagulha é sério, se mina, tô tá abaixo dos meus pés Falei pra liga dar dois, passe pra trás Mas acho que bagabundo vai ter que dar dez Porque tá mal do pé, caralho, culpa, zero espaço Bagulha doido, bota o seu peito, fácil até o churrasco Se liga no papo, meu nome, tu nem se engana Tá morrendo com cara de gordinho, com fome Querendo um negocio, com as caras Que joga o carro, eu adora Tu sabe, mano, não tô fácil, minha irmã Somente cama de corona, eu vivo assim Meu sapatinho, tu é gordinho, pequenininho Mais fraco do que a porra do sinal da tio O papo é reto, olha na minha face Bagulha doido, esse cabelo Igual um bolinho de alface, nego Que tá ligado no meu papo Emissores, te deixado agora, meu improvisado Tu sabe aqui que eu tô tranquilão Sempre junto com os irmão Bate na porra do relógio que tu parece Bola de canhão Bola de canhão Bola de canhão Bola de canhão Então venci você pra dar visão Porque nessa batalha Sabe que pra tu é um pusão Até porque são infelizes Tipo o sinal da tio É sem limite O seu nariz Aí você não entende E nessa batalha Sabe que o Magneto é mais consciente Aí, respeita sua trajetória Realmente E com muita fome Fome de vitória Tá vendo? Nesse você pega a visão E nessa batalha Fica cacara no chão Até porque você barganha Se fudeu Rima ganhar de rima Hoje seu hype não me ganha Uoooooooooo Caralho Caralho Pau vai quebrar Pau vai quebrar Pau vai quebrar Tem 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 Aumenta um pouco o bit meu mano Aumenta um pouco o bit Aí ó, tipo assim, tipo assim, cê fala que vai ter churrasco, só que cê tem um consolo Nada de churrasco, seu lombinho que vai pra rolo Aí, você pra dar uma visão, e nessa batalha sabe que fica cá caindo no chão Aí, olha como é um retardado, puxa pedaço, e aí responde, e aí fica indignado Aí, você nunca tá entendendo, e nessa batalha sabe que cê vai se f*** Até porque, cê é escasso, não adianta mano, e essa batalha cê é um palhaço Até porque, é um caso estrago, cê é tipo um gordinho falter, nem um gordo, cê é melhor que muito magro Aí, você dá uma visão, e nessa batalha sabe que cê fica cá caindo no chão Até porque, e cê é caô, cê é até boa, mas desculpa, sei lá, o tempo passou O tempo passou, cê é até aposentado, e agora cê sabe que cê é um fracassado Aí, só que tem coisa que não convém Tomou uma surra, vai inventar que tem show hoje também? Prazer, prazer, prazer Prazer, prazer Tá brincando no meu papo, te gasto o fundo na blanche Meu nariz é grande pra c***, o cheiro de vacilão já sinto de longe Não, 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 não... Você já tá de marona, acha que vai ganhar nessa porra Tô só babando o curulho da árvore Tô só babando o curulho da árvore Tô só babando o curulho da árvore Tô só sabendo o curulho da árvore Tô só sabendo o curulho da árvore Tô sem batalha, e você sempre queira não faz, eu tô fácil Falando que o truco vai passar Sem lugar que eu pôr a merenda Tô no rio nessa porra, só pra ficar no momento Eu rio pra ser lenda É ligado no capo, eu te mando pro zero Decorada pra caramba, por favor pro gordinho vem trás do caderno Que 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 caramba? Eu mando fundo com a anima sativa O que tu pegou de decorada por várias páginas Faz o livro da tua própria vida Cadê sacanagem mano? Olha o cheque que eu tô te falando Pega o visão, olha o teu sonho, tá tudo descrito Se lembrando o que é que eu tô desenrolando A língua desandola Porque é tanto que eu tô se arrumando, mas sim, nem claro Vim ficar no embalo, só vim pra marolar Se ligaram o meu papo, meu mano Agora eu vou fumando na blanche Tu falou do tanque de guerra, lá tem um soldado berdo Nem o outro no tanque Vencerou, 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 vencerou O voto de gringo te repara Pare de gringo, o juraímo do vinteiro, o dano em cima, a guineta Não, deixa транqueira Tu vai rimando Nono, já vai terceira raza, ninguém quer se comprometer hoje Barulho, vim conferir, vencerou... Tem milho meu começo 4x4 é mais devagar Putz Aveso, meia na canela Porra, essa moda aí de 2012, mano Caramba, meia latinha na canela, mó vacilação, mano Solta o beat aí, seu louco Tá ligado no meu prato, mano Eu sigo só na disciplina O tempo passa, vagabundo se forma Tudo passa e tu me muda, tua rima Vagabundo, teu cara é mais velho Tá ligado, o próprio rap não teima Até ele parar de comer, vou do jeito E tu arruma que tu manda é a mesma Isso que faz sentido, presta atenção Por isso que nessa batalha Tão mais do que você é, só mais um pisão Até porque eu entendi uma coisa É que a plateia gosta A rimar não é a mesma Mas se fosse, você ainda não tem uma resposta? Tá ligado no papo Eu vou mandar agora pra tu ver como que eu sei possível Só embrasado Eu não tenho uma resposta Tá ligado, escrevo por extenso Pra dar essa mordi sem vergonha na rima Só o silêncio Então pode crer Só que nessa bata ela sabe, meu mano Hoje vai se ferver Até porque antigamente Contávamos o número de bills Você não ganha do magneto com o silêncio Você ganha com os bills O bagulho tá sério E você é mordinho É direito o mundo Você falou lá do tiro Só que lá no tanque Que a chuva vai abrindo Esse aqui é o próprio reto Melhor Pega a visão No improvisado Melhor pra caralho Que amarelado E você é o meu mano O chistudo Vem jogar com o alho Até porque é melhor comer um chistudo do que chove rimar Pega a visão Meu mano Se identifica Ser o soldado do novo Magneto é o soldado que fica É um soldado gordinho que atola 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 É um soldado que atira Amarela no colo Melhor pra caralho E o cabelo de alface Só que lá no meu cabelo Você é muito chato Isso só mostra meu mano Que você é muito fraco Até porque fica tranquilo Só vai sobrar um MC Meu cabelo é sinal de resistência Hoje você nunca vai resistir O Valdino tá doido Se ligar no meu papo Eu tu faço a vergonha Tu falou que não quer me ouvir mais Ele só quer ouvir aquela promoção Pamoia 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 Demorando a improvisada Pamoia 3 mulher real É igual só decorada Até porque você sabe Que hoje você tá valdito Não adianta Só ganhou a batalha Por ser mais conhecido Ou não Ou não Ou não Ou não Ou não Ou vamos espetar o mundo aí Que meteu a cara pra batalhar Vamos espetar todo mundo aí Que todo mundo vai ver se põe com essa porra Palmas pra batalha Que ficou foda Muito obrigado Muito obrigado É tudo europeu Batalha você não chegou no mundo Eu não estou no mundo europeu Fala no mundo da vacação Tá bom Chão no terceiro rádio Quem você achou Que levou a sua batalha No terceiro rádio O voto do Chão do Felice Orochi Para o do que gostou Dado pelo princípio do Felice Orochi Ooooooo Para o do que me virou Arriba do Felice Magneto Ooooooo Felice Magneto Ooooooo Felice Orochi Ooooooo Felice pra próxima O voto do que gostou Do Felice Orochi Felice Orochi